Música Cara! Ai mai atent! Abadu! Bravo! Bravo, Dane! Dane! Cum le-așez-o? Bocananu! Acolo rămâne! Atent! Grazie! Bravo, bravo! Batule! Contrăvintele! Firocit, Jorua! Robidale a fost! Achei, rapido! Cheia, rapido! Acum, rapido! Vai, rapido! Vai, rapido, rapido! Rapido! Basi, basi! 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 Anga, rapido! Vai, vai, não vai, tem, vim Vai, já, né, gente Vai, já, né, gente Vai, já, né, gente Vai, já, né, gente Vai, já, né? Vai, já, né Vai, já, né Vai, já, né Vai, já O que é isso? E aí, cara! E aí, cara! E aí, cara! Na foto! E aí, cara! Vai, vai, rap, rap! Vai, rap! E aí, cara! Bravo, Kyrille! Vai, rap! Vai! Vai! Vai, rap! Vai! Vai! Iarê, trecce aí, be! Be! Vai, vai, vai! Vai, vai. Vai, vai! Vai, vai! Atenção! Vai! Vai! Faz! Vá vala até! Vá vala até! Vá valenció! Ei! Vá valeneció! Vá valenció! Tizaları lá, Tizuri! Tizalala de adres! Tizare! Zific数! Champions League! Vá valenció! Para o vencedor! Há dee! 端! Há dee! A CIDADE NO BRASIL 2,3,4,2,4 Olha! Aplausos! 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 Lasam-l, com força! Bravo, Danes... é bravo! Bravo, Danes... bravo! ¡Bravo! O que é isso? Achei, achei Achei, achei 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 Bravo Bravo Andrei Achei Força 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 Achei 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 Bravo 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 Posso 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 Acheii Oite N-are nimic Operii Achei Acheii Operii Síma M jam pulled Bravo Andrei! Pai! Pai! Ah! Ce mare! Uuuu! S-a întors bine! S-a întors bine acolo! Da! Bine-aia pe ce-s fără! Torect! Pai! 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 Si a dat drumul si Mobiltyama no-a Bitcoin! Nu grejesesti va! Pai! Vîn! R Gutenberg! Rămâi And leisten! Pai! Pai! Abre a porta! Ai atenti, mozilianii! Rariu! Para a porta! Bravo! 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 Andrei Caus! Paus! 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 Movilene! Paus! 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 Remain centru! Remain centru! Bravo! 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 Haide! Haide! Joaca! Brava! 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 Ești! 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 Lasă-o pe culeii! Lasă dreptul minge afară! Minge afară! Mario! Lasă-o afară! Mario! Zii și tu! Lasă-o afară! Mario! Păi e singur! Nu era nimeni! Nu era nimeni! Nu era nimeni, nimeni! Nu era nimeni, nimeni! Lasă! Nu era nimeni! Nu îmi împărļie! An pune! Nu îmi împără! Nu împără! Nu împăruxam! Não dá-te mil, não sei. Asta-te, velho! Veja, velho! Pega-te, velho! Pega-te! Pega-te! Que está mais acolo, meu irmão? Ok! Ah! Pega-te! 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 Fui! 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 Bravo, bravo! Bravo! É o peça da peça! Vai, a ruptura! É simileiro equilíbrio! É simileiro equilíbrio! É simileiro equilíbrio! Haide, péssão! Abreu, hai! Heeeeeee! Bravo, barulho! Așa é trev sale, mesiariași. Mario, sesharei! Parque, caramba! Bravo, sirio! O que é isso? E aí! Existe? Pai, Pai 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 Ganho, ganho Pai Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo Cê Tô 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 Brava, brava! Achei! Vai até, Radule! Nu-i da dreptu! Nu-i da dreptu! Achei! Ei, ei! Liberante! Bravo, bravo! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bravo, Mario! Bravo, Mario! Bravo! Vai, vai, vai! Hai, tась richer! O achei, o achei! Lata, tuas! Fiquei muito bem! 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 LACA-E! Paz! Paz! E aí, a gente vai se juntar, velho! Vai, vai! Pass, pass, pass! Não passem, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sim, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ah, que vina! Bravo, velho! Bravo, ci riu! Bravo, ci riu! Vai, la dule, vai! Vai, vai! Vai, da, bele! Joaca! 3, 2, 1 Lado, Lui 3, 2, 1 Lado, lado, colar Colar, Lui Colar, Lui 2, 2, 1 Rade, rade Vai, vai Vai, vai 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 Pantale Andrei, andrei! Estou, estou! Andrei! Jorque, jorque! Estão, estão!